E terminam hoje as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio. Os interessados devem fazer todo o cadastro pela internet e o Rafael Rodrigues, ao vivo da nossa redação, já vai dar esse passo a passo pra gente. O pessoal tem que correr pra se inscrever, né Rafa? Boa tarde. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, pessoal de casa. É isso mesmo, né? A gente preparou até uma colinha com o site que vai aparecer aí embaixo. As inscrições devem ser feitas lá no site do enem.inep.gov.br. As inscrições terminam hoje, mas o pessoal tem até o dia 21 de junho deste mês pra pagar a taxa, a taxa essa que é de R$ 85,00, né? As provas do Enem estão marcadas para os finais de semana do dia 5 e 12 de dezembro, quer dizer, desculpa, 5 e 12 de novembro. Então, o pessoal ainda tem bastante tempo aí pra poder se preparar e um tempinho um pouco mais curto pra poder levantar essa grana aí e pagar a taxa de inscrição. O Exame Nacional do Ensino Médio é a prova mais importante, né, Jéssica? Pra quem tá terminando aí o Ensino Médio, a gente sabe que pra você se cadastrar no ProUni, que cede bolsas pra esses estudantes, eles devem ter feito aí o Exame Nacional do Ensino Médio e mais de 500 universidades públicas usam o Enem como critério aí pra avaliação dos estudantes e pra que esses estudantes possam ingressar nessas universidades. Lá no nosso portal, como sempre, tem um conteúdo bem completo com todos os detalhes, né, pro pessoal poder ler lá a matéria e saber algumas especificidades da prova. Tem também um clique aqui no meio do texto, onde você, estudante que tá querendo fazer a inscrição, clica e já vai ser redirecionado aí pro portal do Inep e também pode fazer a sua inscrição tranquilamente. Então, lembre-se de reservar o dinheiro da taxa de R$85 até o dia 21. Corre, corre, porque nós sabemos que esses serviços, eles acabam sobrecarregados. Então, o site pode ficar um pouco mais lento, pode apresentar aquela fila. Então, é ideal que a galera corra lá pra fazer as inscrições e não deixe pra última hora. É, e não esqueça de pagar o boleto, né, Rafa? Porque o pessoal tem que se inscrever hoje no site. O boleto tem um tempinho a mais. Mas vai que você se inscreve no site e deixa de pagar o boleto, aí não vai resolver o seu problema, não é verdade? A gente tem que lembrar o pessoal de casa. Eu fiz Enem, o Rafael fez Enem, claro. A gente cursou a universidade e isso foi muito bom, nos ajudou muito na nossa caminhada de estudos e agora chegou a sua vez. Obrigada, Rafa. Bom trabalho.